Vou largar na frente, vai dar merda. Vou puxar o batalhão. Adriel, o que foi essa? Mataram o Adriel. Bom amigos, estamos de volta aqui para a segunda bateria da noite. Os pilotos já estão posicionados no grid. O Adriel vai largar aí na primeira posição, porque teve a inversão dos oito primeiros colocados. Como ele foi o oitavo, vai largar na frente. Sobe o giro dos motores, vai ser dada a largada. Isso de prova, a largada dada e lá vão eles. Largou muito bem por ali o Adriel. Vamos acompanhar de pertinho. O Adriel Machado, atrás dele tem ali o... Vou puxar o batalhão. E o Rodrigo Tavares vai aparecendo por ali também. O Caio vai caindo para terceiro. Vem no mergulho, encaixando por ali. Adriel, o que foi essa? Mataram o Adriel. O Caio atravessou ali no meio do Adriel ali. O cara meteu por dentro ali, louco, velho. Aquele mesmo cara da corrida passada, velho. O Bernardo Leopoldo. O protesto vai enrolar forte. Ah, velho. Nossa, está atrás do Bernardo Leopoldo, velho. Ele mesmo. Ele morreu. Cara, isso é foda, hein? Estou em nono de novo. Isso aí. Vamos recuperar. Já vi que eu tenho que poupar um pouquinho de gasolina. Mas eu não sei se eu faço isso. Agora. Ou deixo para o final. Estou em nono, velho. Vou botar uma musiquinha aqui. Só curtir a viagem agora. Só curtir o passeio. Isso é foda, velho. Mataram o Fauno. Esse Bernardo, ele freia no motor. Pode sair, Carrico. Pode sair, Carrico. Eu seguro. Ele está se cagando comigo, não é prazer. Quem não cagaria também? É que na primeira cura, tu me fodeu, né, mano? Ah, mas me fecharam, pô. O Simeone na minha direita, ele bateu, pô. Ele não queria ficar na direita. Eu tenho que olhar isso aí. Alguém bateu na minha direita. Foda o Fauno com a mesma potência. Não tem graça, né, mano? Cara, aquela matada que dera em mim foi complicada, velho. Tem palhaçadinha aí, velho. Tem três aqui, velho. Agora eu já estou mais competitivo. Mas tem um cara ali na bota. Lembrem-se de poupar combustível. Se eu passar aqueles ali, eu fico em quinto, mano. Vai ser difícil. Falta dezessete, dezoito minutos, bem dizendo. Tem que pôr segundo ali, ó. Eu não estava colocando antes. Agora que eu vi que tem que pôr. Estou andando já de uma forma para economizar o combustível. Tirando o pé do acelerador antes. Acelerando só no final da curva. Vou pular. Dezesseis minutos. Sétima volta. Estou chegando. Ascilou o cara ali. Ascilou o cara ali. Estou em sétimo. Bora. Pegou na zebra. Pegou na zebra. Você emocionou o gaúcho aqui. Vem pra tentar fazer a ultrapassagem. Brigando pela sexta posição. Apitou alguma coisa. Daniel fica por fora. Vai na bota, gaúcho. O Adriel Machado vem por dentro. Briga ali que vale a sexta colocação. Deixou pra prear lá dentro dos dois. Fica aparelho. O Adriel vem pra assumir a sexta posição. Daniel cai pra sétimo. E o Bernardo vai aparecendo por ali. Deu uma espalhada por ali o Adriel. Mas vai conseguindo manter a sexta colocação. O Daniel tenta vir pra cima. Só que já vem trazendo o Bernardo coladinho. Coladinho pra brigar ali. Por essas posições também. Estão os três ali bem grudados. Brigando por aqui. Estou me defendendo. Olha o outro. Foi pra terra. Se emocionou. Falta oito minutos. O cara tá na minha bota. Corrida inteira esse Jaguar ali. Aguentou a pressão. Se emocionou, jovem. Se emocionou, jovem. Péu o borde de novo. O cara não tá facilitando passagem. Perda aí. Errei. Galera, eu acho que eu tô com o quarto. E o terceiro bem na minha frente, mano. Vou forçar, mano. O outro morreu lá, ó. Morreu um lá. Não sei se dá pra ver A visão de vocês De novo ele fez a mesma manobra Parou ele Tá bem que não se batemos Ele tá 3.5, deixa atrás de mim Não, 3.5 tá de mim Ele deve estar a 1 segundo Ele bateu Ele bateu? O detalhe Nossa, ele tava a 1 segundo Ele tentou te ultrapassar Olha ele O cara não tem medo de ser Vai se foda aí comigo Ele me protestou, caiu minha coalha Eu fico aí Tem briga ali, tem briga lá Tem briga pra tudo O cara aqui O cara aqui Não, ele tá tentando passar Deus acontece Eu não tô facilitando também o lado dele O Adriel se defende pela parte de dentro O Daniel vem por fora Vem pra tentar fazer a ultrapassagem Botou ali por fora O Adriel se defendeu ali por dentro Vai tentando se segurar por ali O Daniel tenta vir pra botar Vamos lá, falta 2 minutos Gasolina tá tranquila Eu acho Não sei Coloquei um pouquinho mais Do que a corrida passada Então acho que eu vou chegar no final Com mais gasolina O que é que ele tá aqui? Ele tá com bastante ritmo O que é que ele tá aqui? O que é que ele tá aqui? Fazer dor, pode O que vai passar ele agora? Não O que é que ele tá aqui? Eu tô bem longe dele Tem um pouco de pato Segurando ele? Pode ter que estar comigo Não tem gasolina Última volta Fechou, pessoal? Vai dar 3,5 aqui, gurizada Até agora Última volta agora? Ah, preciso de... 2,5 mano É a última volta Preciso de quanto? 2,5 por volta 2,5 por volta Ah, já tá 2,7 Não atravessei No bagulho Ai, meu pneu, louco Só ligar o pé na... Ah, vai tomar no cu do cibernado Não vou deixar ele passar, não Sexto lugar, ó Pra quem viu o começo da corrida aí Eu fui jogado pra último Na primeira curva Ele chega lá e prega com tudo E joga tudo pra segunda marcha, velho Nem ele fez O cara foi rato Até três podes A quarta vai pro... O bife, né? Vai cortar uma culeira Só pra eu saber Acabou o combustível entrando na reta Opa, será que eu vou passar um? Tá todo mundo parando aqui, gurisão Fudeu! 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 Perdi meu quarto lugar Vou chegar em quinto Ah, não deu Dois... Dois... Um... Acabou! Quase que eu te alcanço, DK Sexto lugar Sexto lugar Tá bom Acabou agora Nas duas corridas, mano Acabou na linha Mano Mano Eu passei na ponte ali Caralho Fudeu! Pô, nessas horas Embreagem ajuda, hein? Rapaz! Mano, oitavo e sexto Sendo que... Ô, eu larguei na frente O cara me matava Sacanagem, né, mano? Quinta eu peguei, mano E aí, é E os cara lá matou nós Lá na coisa também Andou bem pra caralho, velho Fiquei chateadão nessa daí Tu viu... O meu acidente fatal ali, ô, DK Nossa, eu tô muito suado, mano Rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui Queria agradecer a presença de todos Deixa o like, se inscreva no canal E agora, mano Eu vou tentar treinar pra outra volta Que, mano, segunda corrida Eu já corri bem melhor Porque eu já tava conhecendo a pista, né? Mas é isso aí, mano Queria agradecer a presença de todos Até o próximo e... Falou! E aí